fala galera beleza mais um vídeo aqui no canal meu né no caso faz dois meses que não posta mas mas faz dois meses que não gosta porque você tá sem criatividade nós vamos fazer com chinelada 3 que o 1 e o 2 já tá no canal se quiser ir lá no card aqui eu sei que é que ensina que eu não sei onde é que é não mas vocês dá uma passada em descrição a descrição para o canal dele e dele aqui canal jota e não é um net blog se na memória vai sair no vídeo dela eu acho não sei é mas vamos para o vídeo primeiro pergunta o que o turista gosta de fazer o que o turista gosta de fazer letra a coque de travel ser morte poder dança o chico turista é uma turista é cor coque be travel em inglês estranho não é se vovó que não sei se não é que de volta é com dado por favor não quebre a mesa eu não vou quebrar falei para não quebrar seu zudo da porra é verdade ele falou obrigado velho velho ah porque não é que não dá não né já é ó velho lá ó mano eu vou chutar mas eu vou levar assim minha a terceira opção o work ainda bem letra b trava ou eu falar de a esquerda a esquerda vai ser fraca e para claro Não pegou. Gravo, gravo, gravo. Gravou não. Vai, vai. Pede de roubar o celular. Oh! Esse não tá... Nem gravei, nem gravei. Vai tomar no cu. Sério, velho. Foda-se. Vou morar no bar. Vai. Bebe pra curar. A dor da saudade. Fora, velho. Nos queridos companheiros. Abaixa um pouquinho. Pelo amor de Deus, caralho. Vamos ver aqui. Qual veículo transporta água em um reservatório? Carro forte. Carro guincho. Carro pipa. Foi eu, foi eu, foi eu. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. De Rot בת influenciada da� recudida. Dobre audio. Tava-baulá. Os gainos do rast prioritize. Tava-bula da mala. Cul saldo. Cul carinho do rast потомуciē. Falso vivo pra voceēs. Pois é perda, galēra. Olha Aqui ó Como se chama o xarope vermelho que geralmente Tá brincando Geralmente é usado como refresco Garaca Um xarope vermelho Vermelho Que geralmente é usado como refresco Caralho é muito fácil É groselha Caralho isso é um bichão Sério Acertou uma caralho Maratei que ensina Olha lá o cara não gosta de perder não Vem logo caralho Agora vai cair direito Chinelada porra Chegou o doutor Nem doeu nem doeu Eu tô batendo Fim de rapadura Tem que gravar rápido aqui Isso não é bateria vai acabar O freio hidráulico É uma aplicação do princípio De Newton Pascal Arquimedes Ou Galileu O segundo mano Pascal É A resposta está Se piscar nela que tá certo A resposta está certa velho Bom dia Vai tomar meu cu Vai tomar meu cu É o chapelo Ah não Na mão Na mão Só porque é viado É viado É viado Olha o dedão Tomara garra no dedo Tá Letra B, bate-escafo, c-bote, o-d-ca-i-a Roda, 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 é o segundo, né, caralho? Acho que é o bato. O bato é um susto. Aí você está, é... Mas toma de seu curso, né? Exata! Pessoal! Meu querido companheiro! Aê! Esse doeu, esse doeu. Doeu não. Nem gravou, nem gravou, nem gravou. Não gravou, nem gravou, nem gravou. Galera, esse foi mais um vídeo. Se tiverem gostado, deixe seu like aí. Se inscreve, compartilha para os seus amigos aí. E ajuda nós aí, viu? E como eu disse, o canal desses dois já está na descrição. E vai ter dois vídeos aí de chinelada. Um e dois vai estar aí no card. Acho que é aqui ou aqui em cima aqui. Eu não sei não, mas vai estar aí. Se inscreve no canal lá, viu? Galera, e não esqueça de deixar o like aí. E o vídeo, e o canal aqui vai estar na descrição. Inscreva-se também no canal Jota. Não tem... Só tem um vídeo só, mas já já vai ter um vídeo novo. Você se inscreve aí. Caralho, aquela propaganda básica, né? É, né? Só isso. Propaganda de novo. Falou, pessoal. Falou. 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 Obrigado.